Olá pessoal, meu nome é Gabi e hoje nós vamos aprender a modificar o e-mail cadastrado na plataforma Ccierge. O endereço você já sabe, né? faetec.ccierge.edu.br. Faça o seu login normalmente. Tudo pronto, agora você vai procurar no cantinho o seu nome, a sua foto ou a foto padrão do sistema. Clica na setinha no seu perfil. Agora você vai clicar no botão modificar perfil, procurar na tela a caixinha endereço de e-mail. Vai fazer todas as alterações, coloca o seu e-mail certinho. Agora você vai descer até ela, até achar atualizar perfil. E é só clicar. Prontinho. Agora você vai receber um e-mail de confirmação da sua alteração. Caso você não receba, procure na sua caixa de spam. E tchauzinho. Ah, já ia me esquecendo. Faetec e você profissional.